Fala meus queridos, tudo bem? Bom dia aqui Donizete, eu sou de Brasília, mas agora estou aqui em Piracanjuba fazendo um vídeo aqui para o canal do meu amigo Eliezer Evangelista, esse grande homem abençoado e nós estamos aqui na Kibarlana, lanchonete, aqui você come melhor quibe com catupiry, quibe com veroba, quibe com piqui eu não como piqui, mas quem come, quem gosta é uma beleza, olha aí que maravilha tem os doces, agora vou ver agora os doces, aqui olha o tanto, aqui tem doces, olha só olha que maravilha, todas as compotas de doce, olha que delícia aqui em Piracanjuba isso, tá? Goiás, tá bom? Todo tipo de doces, quibe, olha a galera comendo aí, olha que beleza então aqui você tem o quibe com catupiry, esse é o quibe famoso, esse é o famoso aqui esse é o quibe com catupiry, olha ele aí, vou mostrar para vocês agora o quibe com catupiry, olha ele aí é maravilhoso, né? É isso aí, um abraço